Olá e seja muito bem-vindo ao nosso treinamento Vendedor de Autopeças. Nós, ao elaborarmos esse material, tivemos o cuidado de buscar desenvolver você com competências técnicas e também com competências comportamentais. Este é um vídeo que trata deste assunto. Qual é o seu comportamento, qual é o comportamento de sucesso que você deve ter para ser um sucesso na sua vida, principalmente quando você vai fazer um trabalho como esse, que é uma coisa desafiadora e tão ampla. O nosso treinamento, ele vai levar você a adquirir uma profissão, uma habilidade, uma expertise para você atuar em um segmento que é muito, muito bem remunerado e muito bem respeitado. Mas, para isso, eu queria deixar para a gente, para esse bate-papo, uma frase para a sua reflexão. Seu sucesso é do tamanho do seu esforço. É muito importante que, a partir de agora, você que adquiriu esse material, faça as aulas, reveja as aulas, que você busque se interessar pelo conteúdo, faça pesquisas na internet, se esforce de verdade para que você realmente compreenda os conceitos. Que, quando você tiver uma aula, por mais chata que ela pareça, que você busque saber qual é o ensinamento, qual é o conteúdo que essa aula quer transmitir. Eu tenho certeza que, se você tiver o esforço necessário, mais necessário, muito maior do que você apenas adquirir esse material, fazer a aquisição financeira dele, é você assistir as aulas, repetir o processo, esse é o esforço, e você buscar uma empresa aí na sua região, para que você faça as aulas práticas, né? Então, você pode pedir para um empresário, falar, ó, eu estou querendo me ingressar, eu fiz um curso, e eu estou querendo me ingressar nesse mercado de autopeças, e eu gostaria de trabalhar para vocês aqui, como um trainer, por uns 30 dias. Eu tenho certeza que você vai conseguir ingressar nesse mercado. Se você deseja começar um próprio negócio, ter a sua própria empresa, ser o vendedor, mas da sua própria autopeça, esse também é um treinamento para você, mas seja para ser um vendedor, seja para ser um comprador, seja para ser um empresário dono de uma autopeça, para tudo isso você precisa de uma coisa, para que você tenha sucesso, você vai ter que fazer um esforço verdadeiro e sincero para isso. E o esforço aqui é um esforço inteligente, é você assistir as aulas, fazer anotação, fazer pesquisas, né? E eu quero concluir essa aula aqui, essa breve aula, dizendo para você, de 100% do seu sucesso, apenas 20% depende da sua inteligência, 80% vai depender da sua gestão das emoções. Então, sucesso é 20% inteligência, 80% gestão da emoção. É, eu escolhendo o comportamento que eu quero ter, que vai me levar para onde eu quero ir. Com essa ideia, com esse foco, e você assistindo pelo menos uma hora a aula, todos os dias, durante o período que você tiver para fazer esse treinamento, mais a sua pesquisa de campo, eu tenho certeza que nós nos encontraremos por aí, e eu tenho certeza que você será um vendedor de sucesso muito bem remunerado. Lembre-se bem, apenas 20% do seu sucesso depende da sua inteligência. O que vai fazer o diferencial mesmo, 80% que vai arrastar você para a sua nova profissão, para o seu novo negócio, é a sua gestão da emoção. É você ser capaz de se puxar pelos seus próprios cadastros e se levar para frente, e se transformar naquele profissional que você deseja ser. Esse foi um vídeo, um bate-papo, para que você realmente se dedique e tenha sucesso. Eu desejo a você toda a sorte que você se der. E termino esse vídeo com a nossa frase, para ficar mais do que filosoficamente guardado na sua cabeça, que seja uma prática diária da sua vida. Seu sucesso é do tamanho do seu esforço. Forte abraço, até a nossa próxima aula.